Fala galera, eu estou aqui com mais um vídeo no canal E hoje eu estou com o Ford Fox, a gente está a bordo do Ford Fox A gente está indo em direção aqui a Sergipe Vamos chegar aqui em Penedo Daqui para Penedo tem aproximadamente uns 40 quilômetros Não sei como é que está o ângulo aí da imagem, mas eu vou ver aí na edição do vídeo Ele é bom torrar mesmo na gravestina Põe, 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 põe Música Fala pessoal, olha só o que acabamos de encontrar aqui na pista É um grupo de motocross aqui Uns caras com moto de trilha andando na pista Olha só, que da hora É, os caras fazem manobras Só um que veio por cima Eu vejo que eles continuam Eu vejo que eles continuam Eu acho que eles É, eles passaram direto É, fazer o contorno Sai lá na frente Eu acredito que eles vão para Peneiro Ou eles vão ou estão vindo já Pelo horário Fala pessoal, estamos chegando aqui em Penedo Então coloquei já a GoPro para gravar Para vocês verem aqui a cidade de Penedo A cidade de Penedo é uma cidade que tem muitos centros históricos Então eu resolvi ligar a GoPro para mostrar para vocês aqui A parte dos centros históricos aqui da cidade de Penedo Já começa aqui logo na entrada A gente tem esse local aqui que é um loteamento Esse loteamento é um loteamento bem antigo Mas já está começando aí a criar formas O pessoal já está fazendo construções E temos aqui a placa de seja bem-vindo a Penedo Logo na entrada a gente se depara aqui com essa base policial E logo aqui ao lado esquerdo A gente vê a Secretaria de Educação de Penedo Essa parte aqui que vocês veem o ginásio Aqui é a Semed de Penedo Fica logo na entrada de frente e a base policial Vamos passar em frente também o... A concessionária da Volkswagen Sim Só tem né Mas tem um canhão né Que voando a gente vai passar É Que é quando eles acionavam Quando estava vendo as embarcações O empregamento Eu não conheço muito bem da... Sobre a história mas A gente vai ver muitas coisas... Muitas coisas históricas aqui da cidade de Penedo Logo aqui a gente tem A concessionária da Volkswagen Temos aí um Ford Fox do mesmo Um... A gente nunca foi no museu do lado aqui, foi, nunca, fica próximo da ótima, não lembro, tem um local lá, sei que a igreja daqui é bem bonita, tem umas igrejas que tem também uma parte histórica também, aí dizem que na migração, acredito, de D. Pedro I, primeiro... Pronto, aqui a gente Pega a rotatória E essa rotatória A gente vai pegar sentido As balsas Que a gente pega aqui Lá do direito E ele vai dar Lá nas balsas E ali seguindo direto A gente vai ter algumas concessionárias Também da Fiat Não está atrapalhando Um pouco mais Nada que atrapalha Tem bastante Ford Fox A gente já viu um Que vinha na nossa frente Um ali parado e vai outro ali na frente O pessoal gosta muito De Ford Fox É um carro que não está dando problema Bom pessoal Aqui a gente está fazendo desembarque Agora da balsa Continuando aqui a segunda parte Somos agora em Neópolis É, agora A gente chegou em Neópolis E é bastante carros Aqui para atravessar Minha travessia aqui Vai até meia noite Depende muito do movimento Enquanto tiver carro A balsa está funcionando E aí A gente vai pegar a briga ali Vai pegar a briga? A mão está batendo no ovo E aí O lixo Ele chegou em entrar Eu vou comprar Olha o artesonato Estava perto da igreja, não né? Não é campeão Vai dar 12 horas Vai dar 12 horas